Música Boa, seja assim um treta news, então vamos direto para as notícias Recentemente a Sassá fez um comentário em sua live sobre youtubers mais velhos que agiam como crianças Porém sem citar nomes, o público começou a especular sobre quem ela estava se referindo E mais tarde no Twitter, Sassá esclareceu que não estava falando de ninguém em específico Ela tweetou Caralho, o negócio do treta news Primeiro que eu não estava falando especificamente de ninguém não Segundo que eu só estava criticando gente adulta, que tem atitudes extremamente infantis E porra, eu estava em live, eu converso real com meu público sobretudo Maldade pegar um clipe Eu oficialmente desisto de socializar na internet É algo que eu tenho martelado desde sempre, de ter diálogo Mas eu sempre acabo saindo da escrota, mesmo quando eu tento muito não ser E é isso que acontece com qualquer pessoa que tenta se abrir para o público E enquanto isso, o resendível voltou a ficar indignado no Twitter Porque seus vídeos não estão aparecendo no Em Alta Ele tweetou Alô, YouTube Brasil, podem me desbanir do Em Alta já E também é notícia Há pouco tempo atrás, os Breakman tiveram um desentendimento com os Neagle E a treta tinha aparentemente se resolvido Mas o John Vlogs fez um comentário polêmico em seu último vídeo E alguns usuários estão achando que foi uma indireta para os Neagle Confira o trash A coisa da Starbucks é outro nível, né mano? Ah, Starbucks é como? Outro nível, graças a Deus Eu não falo... Não, não pode falar outro nível, senão a gente vai farpar, né Gabriel? A gente não pode, né? Mas, no começo do ano, certas pessoas aí, né? Falaram que Break copiava Enfim, é aquela famosa ditada O mundo dá voltas O mundo aqui dando voltas Aqui, ó Aqui, ó Tá torrado E também é notícia A Carolina Bondaril Youtuber que ficou chateada após ser zoada pelo Felipe Neto Deu um update em seu Instagram Ela disse Só quero agradecer a todos que estão comentando no último vídeo Estou tentando responder a todos Muito obrigada por me entender e me defender Amo vocês Então é isso, galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E Até a próxima Tchau Tchau Tchau